Tô passada, chocada, tô vindo pela primeira vez Tô passada, chocada, tô passada, chocada, tô passada Tô passada, chocada, tô passada, chocada, tô passada Tô passada, chocada, tô passada, chocada, tô passada Tô passada, chocada, 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 chocada Oi? O que foi? O que você tá rindo? O que você tá rindo? Tá rindo no cu? Sabe o que tá acontecendo? É uma pegadinha, tem uma câmera ali Dá um tchauzinho lá, todo mundo lá Lá embaixo na câmera lá Uma pegadinha lá Por que vocês estão rindo? Nada Nada Dá um tchauzinho lá naquela câmera lá, que é uma pegadinha Lá pro YouTube, tá bom? Dá um tchauzinho lá naquela câmera lá, que é uma pegadinha, tá? Tchauzinho lá naquela câmera lá E aí Legenda Adriana Zanotto